Bom, você está precisando comprar uma inversora de solda e está um pouco perdido, nesse vídeo aqui eu vou te ajudar a escolher a ideal de acordo com o seu objetivo, tá? Primeiro de tudo, o legal das inversoras de solda, por elas terem essa placa eletrônica aqui, o grande diferencial delas é que você consegue fazer uma soldagem hoje em dia muito mais fácil. Antigamente com as máquinas de solda o eletrodo ficava grudando, às vezes o eletrodo grudava e derretia o eletrodo, às vezes você tirava um pouquinho o eletrodo e perdia o arco e com essas inversoras, com essa nova tecnologia isso já não acontece. Ele tem todo um sistema de dispositivos internos aqui, que justamente fazem com que você mantenha sempre uma solda contínua sem perder o arco e que o arco abra com facilidade e basta arrastar um pouquinho o eletrodo, tá? Essas inversoras aqui são projetadas para você utilizar eletrodos revestidos tradicionais, com espessores de até 3.25 milímetros, tá? E como que você opera essa máquina? Você vai perceber, ó, que toda máquina tem um displayzinho e um controle aqui de amperagem, tá? Então, para cada tipo de eletrodo, para cada espessura, existe uma faixa de corrente específica para se trabalhar, inclusive vou deixar aqui embaixo na descrição explicado certinho como você adapta cada amperagem de acordo com cada espessura de eletrodo, tá? E já que quanto mais grosso o eletrodo, maior a necessidade de energia, existem várias máquinas, uma quantidade de amperagem diferente. Então tem desde as máquinas 135, 140 até as máquinas de 160 amperes. Outra coisa que você precisa se preocupar é com o tempo de uso da máquina e nisso entra o famoso fator de trabalho, que isso significa. Por exemplo, essa máquina aqui, ó, que é uma máquina de entrada, mais barata, ela tem um fator de trabalho de 35%, ou seja, se ela tiver na capacidade máxima dela, que é 120 amperes, ela no período de 1 minuto, tem que trabalhar... Em um período de 10 minutos, vai trabalhar 3 minutos e meio, tá? Agora, se a gente pegar, por exemplo, essa inversora aqui, ó, ela tem um fator de trabalho na amperagem máxima de 60%, tá vendo? Então, trabalhando na maior faixa de corrente dela, que é 135%, ela no período de 10 minutos consegue trabalhar 6 minutos, esse tem que dar 4 minutos de descanso pra voltar a trabalhar com ela novamente. Então, dependendo do fluxo de solda que você tem, você tem que comprar uma máquina com ciclo de trabalho maior, ou se for um uso de menor corte, né, com uma menor intensidade, você consegue utilizar uma máquina de menor ciclo de trabalho. Ah, Neto, mas eu vou usar só 75 amperes no meu eletrodo. Posso utilizar a máquina direto? Aí, beleza. Com 75 amperes, o ciclo de trabalho dessa máquina aqui é 100%. Você pode trabalhar o tempo todo com a máquina, sem sobreaquecer ela, e pode trabalhar por longos períodos, tá? Mesma coisa acontece aqui, ó. Beleza? Outra coisa que você precisa se atentar, a voltagem do equipamento. Então, por exemplo, existem os equipamentos monofásicos de única voltagem, no caso dessa daqui, que é 220, 220, e você tem os equipamentos também bivolt, tanto 110 quanto 220. Pra você saber isso, no caso dos modelos da Tecna, TWICM é o modelo monofásico, e TWICBMP de bivolt, nos modelos bivolt aí, que também está escrito sempre aqui, ó. O I110, o I220, e nos modelos monofásicos apenas o I220, tá? Então, é basicamente isso. Faz o cálculo, programa a amperagem certa, rastro eletrodo, e inicia o procedimento de soldagem, tá? E aí, o que vai variar, justamente, a voltagem que você tem na sua casa, 110 ou 220, e a necessidade de amperagem pra derretimento dos eletrodos. E eu aconselho você, fazendo uma pesquisa de mercado, se você achar alguma máquina no mercado com custo-benefício melhor do que Tecna, peço pra que, por favor, você coloque embaixo aqui nos comentários, porque eu, particularmente, não conheço. Cheio de bola? Estamos aqui na Feicom 2022, muitos equipamentos, vou tentar falar bastante aqui no canal, mas de inversor é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, é só colocar nos comentários também, que a gente fica à disposição pra ajudar todo mundo, tá?